Música Hoje eu vou encostar o pão Mas prepara a solidão Eu vou bebendo e vou pagando Ninguém tem nada com isso Sou cachaceiro mesmo Uma cachaça é meu vício Se eu choro de alegria Na tristeza tô risada Não vendo o mundo rodar Este mais uma cachaça Eu vou quer querer Me chamar o poder Oh, o poder Me chamar o poder Comece mais o mal Hoje eu vou dar o pé Oh, o paixão É bom, é chamar Hoje eu vou encostar o pão Mas prepara a solidão Hoje eu tô facinho, facinho E olha que eu sou difícil Não faço confusão Mas qualquer coisa eu invisto Eu não sou carro velho Não precisa me empobrar Hoje eu só vou embora Quando a polícia mandar Aí tem que ir, né? Se os homens chegam, você tá doido Oh, o boteco Oh, o boteco Deixa não, boteco Desce mais uma cachaça Porque hoje eu vou dar um treco Oh, o paixão Boteco, deixa não Hoje eu vou encostar o pão Pra espantar a solidão Hoje eu vou encostar o pão Pra espantar a solidão